Cara, essa música, essa eu escrevi no ano passado Ela é muito especial porque Meu pai tava internado na UTI com Covid E tinha só 13% de chance de sobreviver E o que você faz na situação dessa? Você corre pro secreto Você apela ao Supremo Tribunal Celestial E nesse lugar nasce essa música Há um lugar onde eu posso ser só filho Há um lugar onde o pai canta pra mim Há um lugar onde o medo tenta entrar Mas o amor não permite Há um lugar onde os títulos se prostram E a maior patente é ser seu filho A sombra do onipotente, o Deus poderoso Eu posso chamá-lo de pai Eu descanso Eu descanso Eu descanso Eu descanso No secreto No oculto Ao prostrar meu coração Sobre as penas Sobre as penas De suas asas Minha casa Proteção No secreto No oculto Ao prostrar meu coração Ao prostrar meu coração Sobre as penas Sobre as penas De suas asas Minha casa Proteção Todo Ao prostrar meu coração No sou No 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 Legenda Adriana Zanotto